Cheguei na torre? Não! O que eu vim fazer? Qual é o meu primeiro programa em Paris? Tenho 12 anos pra sempre Fim Ah Ah Peraí Peraí Ah Vem do brinquedo Uh Pronto agora eu vomito Depois de comer um hambúrguer Um hambúrguer de bagel Não consegue? Força, Iago Passando uma... Gente, eu não tenho mais idade para essas coisas Cinco minutos eu queria, né? Queria Gostou? Já acabou? Já acabou Oh! Rainha-mã Oh! Brilha Brilha no escuro Ai, que medo Olha a mãozinha dela fazendo chá Vai embora, vai embora É, ela tá mandando embora Acabou? Acabou Dez minutos de fila para... Tchau, príncipe Acabou Em graça Obrigado Obrigado.